Música Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Minecraft Skywars Faz um tempinho aí que eu não trago Skywars pra vocês galera E essas partidas que vocês vão ver, mano, eu já tô aqui garantindo pra vocês Porque eu tô gravando esse início aqui depois de ter gravado o vídeo Que foram três partidas seguidas e eu ganhei as três Eu fui muito bem nas três porque eu tô treinando mais no PVP Eu quero ficar melhor no PVP Só que eu percebi que eu tava focando muito só no HG, né? Então eu quero dar uma variada aí no Skywars, no Skyclash, no Survival Games Então eu vou começar aí pra trazer outros minigames do canal que envolvam PVP Pra eu treinar meu PVP em tudo que é minigame Mas galera, antes de começar aqui as partidas, galera, eu gostaria de dizer a vocês Que agora vocês podem ter facas do CSGO, né? Pra quem curte CSGO, vocês agora podem ter as facas do CSGO na vida real, mano Sim, o site Banzica vende facas do CSGO e muitos outros itens do CSGO e de outros jogos, mano É um site foda Tem mousepad do CSGO, mousepad Hyper Beast, mousepad Asimov O mousepad Asimov, particularmente, eu amei Com certeza eu vou querer um meu um dia ou eu vou querer uma mousepad Asimov, mano Que eu achei foda Entre muitos outros itens aí, né? Eu já falei das facas, tem também almofadas, camisetas, chinelo E não é só de CSGO, galera Tem do Minecraft, tem do Overwatch, tem do League of Legends Tem de muitos outros jogos Então acesse aí o site, primeiro link da descrição E caso você queira comprar alguma coisa, galera Você tem ainda um cupom de desconto Que é o cupom DOG1337 O cupom DOG1337 vai te dar 5% de desconto Você pode achar que é pouco, mas mano 5% de desconto, por exemplo, em 100 reais de compra Você pode usar esse dinheiro pra comprar kit, um servidor Ou um chaveirinho de outra coisa no site 5% faz a diferença É um valor aí que você vai estar economizando Que você pode comprar outras coisas simples no site Pra, tipo, só ir sobrando, assim, sabe? Você compra um negócio e você usa o meu cupom E aí com isso que você economizou Você ainda compra mais uma coisinha pra vir meio que de brinde, tá ligado? Então acesse aí, galera É o primeiro link da descrição E se for comprar alguma coisa, é claro Use o meu cupom Quanto maior for o valor da coisa que você comprar Mais valerá a pena você usar o meu cupom Porque mais você vai estar economizando, demorou? E caso você queira ir comprar uma faca, né? E seu pai ou sua mãe, seu responsável ficar meio preocupado por ser uma faca Fique tranquilo Porque a faca, ela é apenas um objeto de coleção Pra você lembrar e recordar daquele item maravilhoso do CSGO Ela não é cortante Ela é apenas uma réplica Ela não é cortante Ela não vai te machucar É claro que você tem que ser uma pessoa boa de cabeça, assim, né? E tal, pra comprar uma faca Porque, afinal de contas, mesmo não sendo cortante, tal, é uma faca Mas tranquiliza aí o seu responsável Que essa faca, você não vai se machucar com ela e tal Até porque é algo pra você deixar quietinho no canto, né? Não é pra ficar brincando É só pra deixar ali quietinho pra enfrentar, né? É uma faca Querendo ou não, é uma faca Então pode tranquilizar aí seu pai E ele sim, né? Dependendo de como você for Se você for um bom garoto Ele vai deixar você comprar a sua faquinha do CSGO E agora sem mais enrolações, galera Bora logo aqui Pras partidinhas de Skyward Beleza, galera Primeira partida aqui Os mapas ainda estão de Natal, mano What the fuck Acho que já passou assim, né, galera 2017, Hypixel Vamos trocar o Natal, né? Enfim Não sei Talvez É que eu não manjo muito de Natal essas coisas Então Talvez Sei lá como falar A crença diz que Tem até um tempo certo Pra deixar A árvore de Natal e tal Enfim Eu sei que a minha família Só vai tirar a árvore de Natal amanhã Hoje, no caso, né? Dia 7 E já faz uns dias também de Natal Não sei Vai daí da crença de cada um Mas a gente não tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui pra jogar Skyward E tentar ganhar essa parada, mano Eu tô com um pouquinho de FPS travando E eu espero que isso não me prejudique, mano Vou pegar esse cara que já tá vindo aqui E amigão Você tá bem? Eita, o cara comba, mano O cara Não que ele coma Mas ele deu um dano gostoso Então eu vou comer essa maçã dourada aqui Pra gente não ter problema Vou colocar essa calça de ferro Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Eu posso Eu acho que eu vou ruxar naquele cara ali que tá vindo, ó Porque ele tem um capacete Que eu quero, ó Que é o capacete de Calma aí Não Vou pegar esse aqui que tá nas costas E ele tá com pouca vida Vamos pegar ele aqui Eu devia ter dado critical pra dar mais dano Boa, a gente matou Vamos dar uma flechada nesse aqui também Vai Vai correr Tudo bem Não tem problema não Pode correr, mano Fire aspect Beleza Tá ótimo Vou tomar essa poção de Fire Resist Porque pode ter outros caras também Com fire aspect aí, né, mano? Ó um capacete aqui Vou um capacete aqui Deixa eu ver só se tem mais coisas que nos interessam aqui Deixa eu colocar Isso Mano Eu acho que deve ter uma bigorna em algum lugar por aqui, velho Calma aí que tem Tem uns caras aqui doidos Tem uns caras aqui tretando Esse aqui de trás tá mais forte Então vamos focar ele aqui rapidão Calma aí Vai Um morre Um já vai morrer Esse aqui já vai morrer Esse aqui já vai morrer Beleza Agora tem esse outro cara aqui Vamos lá Matamos também Estamos Começamos bem, galera Começamos muito bem pra mandar bem real Eu quero essa maçã dourada, mano Quero essa maçã dourada aqui Quero esse peitoral de Dima Vamos pegar esse peitoral de Dima A gente Ele tem capacete de Dima? Tem Ele tem capacete de Dima Deixa eu ver Tem mais dois caras só Eu acho que essa partida é nossa, mano A não ser que a gente vacile muito E é normal a gente vacilar Então a gente não pode ficar contando tanto assim com a vitória Eu só queria achar uma bigorna pra fazer uma espada de sharpness 2, cara Porque eu já tenho a Fire Aspect 2 com sharpness 1 Então se eu conseguisse uma bigorna a gente estaria bem safe, mano Bem tranquilo Então tá, mas aqui não parece ter nenhuma, né Tá, buguei aqui o negócio também Vamos lá, galera Tem esses dois caras aqui Eu vou tentar matar esses malucos na flechada Esse daqui tá sem peitoral, inclusive Vamos lá Eu posso tentar também Fazer um parkour aqui Não, não dá pra fazer parkour aqui Muito perigoso E ele tá É, tá Esse cara aqui é bom na flecha E ele provavelmente vai ficar lá até amanhã, mano Acho que não tem muito o que fazer, velho O que a gente pode fazer Primeiramente é limpar o inventário Que a gente tá com muito lixo aqui Então deixa eu dar uma limpadinha no inventário Esses itens aqui a gente não vai precisar, não E eu vou esperar Lançar o fish pra eu pegar enderpeel, mano Vou esperar lançar o fish aqui pra eu pegar enderpeel Posso tentar dar umas trechadas no cara enquanto isso, né, mano É, não vai dar rola não Ó, 30 segundos pro refil Vai ser isso mesmo Eu vou tentar dar uma rondada aqui Tentar pegar esse mano aqui logo E eu tentar ir pro fish O problema é que aquele ali também tem flecha, né E aquele ali é perigoso Aquele cara ali é perigoso A gente pode fazer isso daqui, ó Não, calma aí 10 segundos Vou esperar o refil do fish mesmo, né É melhor fazer isso E o cara tá querendo vir pra cá, ó Tem um cara querendo vir pra cá Deixa eu torcer aqui Mano, aqui era pra ter um baú Eu acho que aqui era Eu acho que aqui era pra ter um baú, né, gente Só que eu acho que os caras quebrou o baú, mano What the fuck É, eu acho que os caras quebrou o baú Vou ter que pegar esses baús aqui de cima Porque os baús que eram pra estar ali Eu acho que alguém chegou quebrando com o machado E aí não rola, né Então vamos dar uma olhada por aqui Nada que me interessa Ele tá vindo pra cá Então tá na hora de me enfrentar, amigão Vamos pegar ele aqui mesmo Vai Só não corre agora Agora enfrenta, né, mano Agora enfrenta Ele jogou aí uma poçãozinha de regeneration Vai Falta um hit Hitamos Vai pro void Vamos lá Matou Matou Vai morrer já Não tem o que fazer, mano Nessas horas você já pode desistir já Deixa eu tomar uma maçã dourada aqui Só pra evitar problemas Eu já localizei aqui O outro locão Vamos lá Vamos lá ver se ele joga bem A gente tá muito forte Esse que é o problema, né, mano A gente tá muito forte Ele deu um combo aqui Mas não tinha como, né, mano Fujima Cheio de encantamento aqui Espada com fire aspect Primeira partida Tranquilo Tranquilo Bem suave Não achei difícil, né Foi no mapa que eu curto E bora pra mais uma partida Porque hoje eu quero ganhar Sei lá Umas três partidas Vamos lá, galera A segunda partida aqui Caiu no mapa que eu gosto bastante A primeira partida também Caiu no mapa que eu gosto bastante Eu curto aquele mapa lá Aquele mapa que se não me engano Se chama Tribute E esse mapa aqui também É bem legal, mano Esse mapa aqui é legal Por causa que ele tem Aqui atrás de todas as ilhas Como uma... É uma órbita É isso Uma órbita Que meio que liga todos os mapas Ó E um cara foi tentar pular aqui E ele se deu muito mal, mano Meu Deus do céu, velho O cara foi tentar pular aqui E se deu muito mal Acho que eu vou Vim aqui Porque eu preciso de um peitoral Urgentemente, mano Se jogar sem peitoral Em Sky Wars É complicado Porque o dano Costuma ser bem Bem foda, mano O dano aqui Costuma ser bem forte Ou eu posso ruxar O cara tá fucouro Tá ótimo Dá pra ruxar tranquilo Meu Deus do céu O que que foi isso, gente O que que foi isso, mano Ah, aqui tem um Fudima Agora complicou, mano Agora complicou A gente vai ter que jogar muito aqui Só que a gente já irritou muito mais Perfeito Perfeito, mano Eu pensei que eu tava ferradão aqui agora Mas até que a gente conseguiu Se dar bem até, mano Tá, vamos continuar aqui Então Tem um cara que ele já tá correndo Eu acho que ele viu a gente Fudima Eu tenho muita maçã dourada Isso também é bom pra caramba, mano E ó Acho que vai ter uma treta ali Não foi treta isso? Acho que ele correu, então Vamos tentar chegar lá e pegar só o resto Porque com certeza o que matar Vai tá com pouca vida Vamos tentar roubar as kills aqui A gente roubou a kill de um Agora é só pegar a kill do safadão aqui Ele jogou a regeneration E speed Inteligente Jogou a regeneration speed Vamos tentar dar flechada nele Acho que essa flechada não foi uma boa Por causa que eu dei tempo pra ele correr, né? Agora a gente tem que tentar Na flechada mesmo E eu sou péssimo de flecha Acertei uma aí Tirei... Não sei quanto de HP Não deve ter tirado muito, não Tá, ele vai correr Só que eu acho que quando ele virar Ele ainda vai morrer pra mim Porque eu tô muito forte, velho Ó, que esperto talhão, mano Que safado Você já tá fulvida já, né, mano? Você já pode... Sei lá Ah, mano Vem, 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 vem Então, vem 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 Vamos ver se ele é bom Ixi, ele combou, mano What the fuck O cara combou a gente aqui Meu Deus Help Negas Não Matei O que que foi isso? Nossa, quase Quase que a gente foi pro saco Ele tinha enderpeel Isso é muito bom Ele poderia, inclusive, ter fugido com a enderpeel Vamos aqui só pegar Uma espada melhor, né? Sharpness Nossa Caraca, mano Quase que a gente tá muito mal Eu sei que tem mais uma espada de sharpness aqui Se a gente conseguir uma bigorna, mano Tá GG demais pra gente, mano Uma bigorna tava GG demais pra gente Ó, speed Poison Tamo bem Deixa eu ver Vou jogar Cadê a speed? Não Speed é isso daqui Eu já ia jogar poison em mim Vamos esperar Chegar perto daquele cara A real é que só tem eu e ele, mano Então a gente tem que ir bem rápido pra cima dele Bem rápido mesmo, mano Vamos lá Cadê? Vou jogar uma poção de speed aqui E vamos chegar perto dele Na enderpeel Ha ha Aí, amigão Que que foi isso? Ah, eu esqueci que a enderpeel dá dano Que vacilo Esse cara tá meio de hack, hein Esse cara tá meio de hack, hein Gente Esse cara parece que tá meio de hack Consegui Fazer uma boa jogada aqui Não sei É que eu fui jogando enderpeel E eu esqueci que a enderpeel Ela dá dano, cara Foi um vacilo meu do caramba Mas vamos lá A gente tá bem mais forte que ele Essa partida aqui tem tudo pra ser nosso Ele tá com de vida, mano Ai, meu Deus do céu Vamos jogar ele pro Void Então, vai Matamos Boa, gente Boa Quase que eu vacilei, mano Quase que eu vacilei Porque eu fui tomando dano de enderpeel Duas partidas Duas wins Será que a gente consegue Três vitórias seguidas, mano? É, eu tô ficando bom mesmo, mano Tô melhorando, velho Tô ficando cada vez melhor aqui Nesse minigame No PVP Vamos lá, galera Terceira partida aqui E eu estou no modo normal Eu saí do modo insano Vou tentar fechar aqui o vídeo Com o modo normal Só pra dar uma diferenciada Que é um modo legalzinho também É um negócio legalzinho também Ah, já tenho bota Queria uma calça, mano Queria uma calceta Que aí ficaria legal Mas vamos lá, galera Mano, se eu ganhar três partidas seguidas Assim, de primeira Primeiro que vai ser a gravação mais fácil Que eu já tive na minha vida E segundo que vai ser uma sorte também, né? É difícil isso acontecer, mano É difícil mesmo Esse cara não tinha calça Tinha Tinha aqui uma calcinha Deixa eu ver aqui o que ele não pegou Tá Eu queria que minha vida recuperasse logo Pra eu correr risco de morrer aqui Três ilhas Tem mais uns caras Tretando ali Tem um que tá atacando Negócio do meio da ilha Então Eu vou tentar chegar Correndo aqui nele Pra pegar ele de costas Deixa eu só ver antes Se não tem nada aqui Tá Vou pegar ele de costas, mano Ele tá com item de diamante Eu vou hitar ele Matei Eu não joguei ele no Void Porque eu queria pegar os itens dele É muito importante vocês pensarem nisso também Às vezes não vale a pena você jogar o cara no Void Esse daqui já vale a pena Porque esse daqui Não tem nada de bom pra gente Então esse daqui já pode matar Eu tentei jogar no Void, né? Só que ela não morreu Agora a gente tem que tomar cuidado Ó, tem um vindo por aqui A gente vem cuidar daqui, ó Acho que ele viu a gente Não era em pensão Mas ele viu Deixa eu só colocar um negócio aqui Então assim É, ele já viu a gente isso daqui, mano Não tem muito o que fazer A gente já tem que checar agora Pra ver Eita Olha esse cara, mano Olha esse cara como tá forte É um fórum isso É um fórum isso Ainda bem que a gente combou demais, mano Meu Deus do céu Meu Deus, a gente combou muito Vamos só dar uma Dar uma Escondida por aqui Porque a gente precisa de vida, mano A gente precisa de vida, cara Tem um cara ali bem louco Queria uma calça, mano Queria uma calça aqui Vamos lá Acho que a gente consegue matar esse mano Estamos com a espada de iron aqui, gente Ah, espertinho Eita, espada boa, né Tomou o primeiro hit Tomou o primeiro hit É perigoso pra ele Matamos Boa Calma, gente Quanto? Só tem eu e mais um Tá Já ouvi Eu acho que ele não me viu Eu acho que ele não me viu Já sei até o que eu vou fazer Só esperar Só vou esperar ele vir Tem uma espada aqui Que parece melhor que a minha Meu Deus E bota melhor nisso, hein Vamos lá Dá uma derrubada nele Tá ótimo Essa partida aqui é nossa, cara Essa partida aqui é nossa 46 segundos Pra vir no fist Olha, nem sabe onde tá atacando Bolinha de neve Tá todo louco esse cara Tá todo louco Eu só quero esperar aqui, mano Realmente Se eu posso fazer um cão de TNT também Será que dá certo? Olha, ele vai vir mesmo, ó Loucão Vamos lá então, mano Vai Morreu Meu Deus Eu até parei de hitar assim Porque eu sabia que ele ia cair, velho Só que ele tava com pouca vida e morreu Mas É isso aí, galera Conseguimos aqui Ganhar três partidas seguidas, mano Isso foi foda, cara Isso foi foda E eu acho que eu estou melhorando no PVP, mano Eu acho que eu tô jogando bem Acho que eu tô começando a jogar bem Eu gostaria muito que cada um de vocês deixassem um like E diga aí também nos comentários O que você acha sobre o meu PVP Você acha que eu jogo bem? Você acha que eu jogo mais ou menos? Você acha que eu sou ruim pra caramba? Ainda não sei Eu acho que eu jogo bem, mano Mas assim, eu acho que ainda posso melhorar demais Então Diga nos comentários o que você acha do meu PVP Passe no canal todos os dias Ao meio de e-mail Também é muito bom se você for inscrito Porque aí o próprio YouTube manda o vídeo pra você Ative o sininho, tá? Ative o sininho pra garantir que o YouTube vai mandar o vídeo pra você Porque o YouTube é bem bugado Então Se inscreva Ative o sininho Se você já for inscrito, né? No caso Clique ali na engrenagenzinha ali do ladinho E Clique no sininho também Se você não está clicado no sininho Mano Siga nas redes sociais também Porque lá você vai ficar por dentro de tudo que eu estou fazendo E novidades do canal E também seria muito legal se você me chamasse lá, né? Pra conversar e tal Se você quer conversar comigo O melhor lugar é o Twitter Porque pra quem não sabe O meu Twitter tem a DM Que é a mensagem direta Liberada Então se você quiser me chamar da DM lá Eu com certeza vou responder você, né? Só não sei quanto tempo vou responder Mas Menos de um dia eu respondo lá você E a gente fica de boa A gente fica safe Demorou, galera? Like no vídeo Se inscreva no canal Passe aqui todos os dias ao meio de e-mail E é isso, galera Até o próximo vídeo Falou!